O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. Salmos 116, versículo 5. Algumas dificuldades são tão intensas que tornam os dias mais sombrios. Certos problemas têm o potencial de nos levar ao desespero. Você já se sentiu assim, desesperado? O fato é que o desespero é o antônimo da esperança. Logo, se as dificuldades tornam a vida escura e sombria, a esperança é como uma luz brilhante que renova e anima. Independentemente da situação ou das causas de nossas preocupações, por mais nebuloso e escuro que seja o momento em que estivermos vivendo, sempre há esperança, pois Deus existe e é poderoso. No entanto, pouco nos ajudaria a saber que Deus é poderoso se Ele fosse alguém distante e insensível. Por isso, o que realmente consola, ilumina e fortalece é a certeza de que o Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. A Bíblia revela que neste mundo enfrentaremos uma série de aflições por causa do pecado que está sobre todos. Mas também temos a revelação de que o Criador nos convida ao arrependimento, ouve a nossa oração e é misericordioso. O autor do Salmo 116 descreveu uma situação muito difícil, afirmando que laços de morte o apertavam, mas Deus o libertou. Talvez você esteja se sentindo apertado e atemorizado diante de grandes problemas. Mas fique calmo. Lembre-se de que Deus é fiel. Ele escutará o seu clamor e ajudará você. O Pai do Céu nem mesmo poupou o seu querido Filho Jesus, mas entregou a sua vida por nós. A imensidão desse amor nos garante que Deus cuidará de todas as outras coisas, mesmo diante da sombra da morte. Que a esperança brilhe e renove a garantia de que podemos enfrentar as diferentes situações na certeza da bondade e da fidelidade do nosso Deus. Oremos. Misericordioso Deus, entregamos diante de Ti as nossas preocupações e pedimos a Tua ajuda. Perdoa os nossos pecados. Que a alegria da Tua salvação nos ilumine. Amém. Misericordioso Deus, entregamos de Ti as nossas preocupações e pedimos a Tua salvação nos ilumine.